Música No ano de 2015, iniciamos o trabalho de capacitação dos professores de educação física no estado do Rio de Janeiro e não somente damos a capacitação, nós acompanhamos, visitamos, ajudamos o professor a evoluir dentro dos conhecimentos do rugby e aplicando com seus alunos em sala e em quadra. Tanto as crianças como os professores que estão sendo capacitados em desenvolver o rugby ensinamos a modalidade dentro da sua plenitude e utilizamos o esporte como forma de ferramenta a desenvolver valores e tudo aquilo que vai auxiliar aquele aluno ser um cidadão participante no mundo. Hoje está acontecendo um treino técnico e um treino tático da equipe Barão Rugby como acontece normalmente todas as quartas-feiras aqui na escola e também aos sábados em outro colégio um pouco mais distante daqui. Para mim o rugby, muito além do esporte, também é uma lição. Eu aprendo muitas coisas tanto na sala de aula quanto fora dela. No caso do rugby, eu aprendo na quadra, aprendo no campo, aprendo na areia também. Tem muitas lições que você também não aprende só lendo um quadro e nem lendo um livro. Você também aprende jogando e participando de um esporte como esse que é o rugby. Mudou muita coisa, não só em questão física, mas também em questão disciplina, de respeito, de respeitar o próximo, de começar com piores também. Eu bugou de novo, calma aí. No começo nós não conhecíamos essa modalidade esportiva. Com o passar do tempo, a perseverança do professor Alexandre, o interesse dos alunos e a escola começou a ver, como também toda a direção, começou a ter um outro olhar em relação a isso, que era muito interessante e importante para os alunos. Trabalhando-se a disciplina, realmente o esporte e também levando o nome do colégio aí, para o Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro. E hoje a gente tem outro olhar maior, mais interessante em relação a isso. A inclusão para os nossos alunos foi maravilhosa. A inclusão para os nossos alunos foi maravilhosa.